O que é isso? Gostosinho, tonocinho, de olho azul, inglês de blue Xipi que está de volta, meu amor Diz a trilhosidade, é muito chique, vive agora eu sou Se a memória não falha, já cantei da Mariah Agora de uma dona eu vou Então não pare, yeah Xipi que a dança é bom, se for o som Não me compare, yeah A sal das trefanias te diz que enterrou Sabe o que é o Xipi queixam? Nova dança tão facinho, tão gostoso o Xipi queixam Até a Madonna já fez facinho Quanto mais você agita Vai no bar pedindo outra virilha Não tem coisa só em ti, meu bem Eu sou um luxo, os meus bons também Se a Stephanie aqui, você vai a me curtir O Xipi queixam até o próximo dia Então não pare, lance o Xipi queixam Não vou parar de Xipi queixam Não vou parar de Xipi queixam Não te pegue, nem de um Xipi queixam Não precisamente até o sol raiar Agora eu vou te ensinar o Xipi queixam Faça comigo, vamos lá Pisa na barata, pega a polvoreta Pisa na barata, pega a polvoreta Pisa na barata, pega a polvoreta Vamos lá Pisa na barata, pega a polvoreta Pisa na barata, pega a polvoreta Pisa na barata, pega a polvoreta Pisa na barata, pega a polvoreta